A misteriosa criatura foi fragada nadando pelo rio mais longo da Ásia, gerando um grande debate entre as testemunhas. Isso porque muitos compararam a criatura que desceu o rio Yangtze na China com o famoso monstro do lago Ness, cita o tabloide de Elistar. O suposto monstro do lago Ness foi avistado nos limites da barragem das Três Gargantas, um dos pontos turísticos mais populares da região. O vídeo compartilhado na web provocou uma onda de comentários entre os internautas que se dividem entre o monstro do lago Ness e apenas uma grande piton que estava passando pelo local. Até o momento, guardas florestais da região não comentaram a possível identidade da misteriosa criatura. Tchau. 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 Tchau.